O espaço é pequeno e pelas carências, muitas vezes, o improviso se torna algo necessário, como no peso para fazer musculação feito de cimento, que fica no canto do lugar de treino. Um detalhe sem tanta importância, perto da necessidade dos jovens do bairro do Aurá, em Ananindeua, de terem uma ocupação. O projeto Longe das Ruas começou há algum tempo, quando o Michel ainda tinha apenas 16 anos, uma iniciativa necessária para a região. Vendo a dificuldade do pessoal aqui no bairro, que não tinha muito tipo de atividade, e aqui é um bairro que é conhecido pela criminalidade, né? E eu, sempre quando eu treinava, eu ia daqui para Guanabara direto, eu vi a ideia de botar um polo aqui. Aí no que veio essa ideia de ir para um polo, veio também a ideia de fazer com que as crianças e as pessoas daqui possam também ser formadas, grandes atletas, como hoje temos grandes resultados no bairro. O Arley é fruto do projeto Faixa Preta de Jiu-Jitsu, formado pelo professor Michel. E hoje, além de aluno, carrega consigo também a responsabilidade de passar adiante a necessidade do esporte para os cerca de 200 jovens atendidos. Esse projeto veio para quê? Para somar, para tirar esses adolescentes, crianças e jovens da rua, né? Para dar um futuro melhor para eles. Nem todo mundo tem kimono completo para o treinamento. Uns com a parte de cima, outros sem nada. O tatame é emprestado pela Federação Paraense de Jiu-Jitsu. E quando eles precisam... Quando perto de competição, ela leva o tatame e a gente fica sem treinar um bom tempo, até levar, até trazer de novo, aí fica ruim para a gente. O projeto Longe das Ruas já existe há sete anos. E mesmo convivendo diariamente com problemas e dificuldades, ele já conseguiu agregar o aspecto social com resultados também em competições. Betinho, de 17 anos, é um dos que conseguiu trazer resultados, estando no projeto desde o início de tudo, e que usa o esporte como ferramenta para realizar seus sonhos. Tanto Betinho quanto Michel foram medalhistas no campeonato mundial de jiu-jitsu. Michel com bronze e Betinho com uma prata. O meu objetivo é treinar, treinar cada vez mais, para que eu possa conquistar mais títulos fora do meu estado. Vem, cidadão! Sá, nós, 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 nós!